Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não for inscrito, se inscreve logo Porque a gente tá rumo a um milhão de inscritos E você não vai ficar de fora dessa, né? Então se inscreve logo e deixa muito like nessa paródia Ah, agora chega de enrolação e bora pro vídeo Ai, finalmente eu cheguei Agora eu vou poder comer meu lanche sozinha Meu irmão não tá em casa Oi, Duda, já tá em casa Oi, Pedro É, é, você não tá na faculdade? Ah, não, é que hoje eu não tive aula, não Peraí, tá sentindo esse cheiro de bolo? Cheiro de bolo? Não Eu não tô sentindo nada Nossa, então o Duda tá ficando maluco, tô cheio de fome Eu vou subir É, é, volta pro seu quarto Tá doidinho Vou esconder do meu irmão Porque ele é um monstrinho Come tudo o que vê por perto Não sobra nenhum pedacinho Coloquei um pote na frente E acho que desse jeito já disfarçou Agora eu vou ir tomar um banho Daqui a pouco eu volto aqui e pego Nossa fome tá apertando E comer alguma coisa Agora eu vou Achei bolo na geladeira Tá muito bom É de banana do jeito que eu gosto Tá gostosão Você tá doido Solta isso agora Deixei guardado na geladeira Agora é tarde Você me odeia Ai Pedro, eu não acredito que você comeu meu bolo Eu trouxe pra mim Você é um fominha Poxa irmã, que eu tava morrendo de fome Me desculpa Toma aqui, sobrou um pedacinho Ai garoto, mas eu te perco Ai, 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 olha só garoto Deixa eu só te falar que eu e meu amigo vamos jogar bola bem aqui na frente Se você não quiser levar uma bolada, mete o pé daí Como é que é a história, garoto? É isso mesmo, garoto Anda logo, mete o pé A gente sempre joga aqui nessa praça Anda Eu não, eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Estou avisando, depois não chora Já falei, não vou sair Bora, mano, jogar ali Deixa essa garota aí Se levar bolada, vou rir da cara Porque ela não quis sair Ai, mano, essa garota tá toda metida Ela não quer sair não Ela vai levar bolada Como é que é a história, garoto? Claro que não Chega aqui bem primeiro que vocês Eu não vou sair daqui não, tá? Eu vou ficar bem aqui E aí deixa eu você se acertar bolada em mim Vocês vão ver só Deixa ela aí então Vai levar uma bolada na cara Ah, mas esses garotos não estão nem doidos de me acertar Eu chamo logo o meu irmão Que ele é bem mais forte Bora, mano, vai Vou jogar pra tu Ai, meu rosto Eu vou falar com o meu irmão Que você me acertou Eu falei que eu tava aqui Vocês não tão me vendo, não Espera só pra vocês verem Ih, mano, ela tem irmão Ela vai chamar o irmão dela Bora meter o pé Caraca, é verdade, mano Bora correr Ela tem irmão Também tô com muita saudade, amor Também tô Ah, a Duda Eu nem sei, cadê Ai, caramba, Rafael Eu acho que a Duda tá na cozinha e quebrou alguma coisa Eu vou lá ver Daqui a pouco eu te ligo Ô, tudo aqui Duda, eu não acredito Você quebrou meu copo Favorito Pedro, irmão, me desculpa Aqui eu vim beber água E o copo acabou caindo da minha mão Ai, garoto, olha Eu só vou te botar de castigo Ai, não, irmão Por favor, não me bota de castigo não Hoje tem a festa da minha amiga Só tem um jeito de você não ficar de castigo, Duda Só tem um jeito Pedro, eu faço qualquer coisa Não me bota de castigo Você fazendo tudo pra mim Durante 24 horas Irmão, já pode ir falando Tudo pra ti eu vou fazer Então vai se preparando Não vai ser fácil pra você Hoje tá um calorzinho Preciso de água pra beber Espera aqui bem rapidinho Que eu já trago pra você Toma, irmão Vai se refrescar Trouxe uma coca Bebe com vontade Toma tudo Toma Aqui fora tá muito quente Me traz algo logo Tem que ser gelado Que garoto chato Vai, Duda Me traz logo alguma coisa pra beber aí Tem que ser gelado, vai Ai, Pedro Quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar fazendo nada pra você, não Eu que tô de férias, não é você? Ué, Duda Mas e não se combinado? Se você quiser vai buscar Eu não vou fazer mais nada, não Tchau Essa garota Duda Abre aqui, Duda E tem a Rafaela me chamando? Ai, o que essa garota quer hoje? Hoje é sábado Calma, Julia Ela já deve tá vindo, tá bom? Ai, o que foi, Rafa? Oi, Duda O que essa garota tá fazendo aqui? Calma, Duda Ela só veio falar com você Escuta o que ela tem a dizer Ai, menino O que você quer aqui? Como assim? O que eu vim fazer aqui? Já não basta ter quebrado a minha boneca? Tudo então Como eu quebrei sua boneca da última vez Então eu trouxe um presente pra você Olha, eu trouxe essa boneca aqui só pra você Toma Ai, eu não acredito Você comprou essa boneca pra mim mesmo, Julinha? Ai, viu? Que bom que vocês fizeram as pazes Agora a gente pode entrar, Duda Tá muito calor aqui fora Não, Rafaela Não pode entrar, não Eu vou brincar sozinho Isso não significa que eu fiz as pazes com vocês, não Tchau Nossa, essa garotinha não muda, né, Rafaela? É, Julinha Essa garota não muda nunca Vamos embora Eu não acredito Essa boneca eu queria faz tempo Só que não dá, velho Era muito caro Eu não tinha dinheiro Fica aqui do lado Que eu vou no banheiro E é bem rapidinho Já volto pra brincar contigo Caramba, eu tava tão apertado O que que essa boneca tá fazendo aqui? Duda Vem brincar comigo E ela ainda fala o meu nome Como essa boneca vem aqui pro quarto Me lembro de ter deixado lá embaixo Com muito medo eu já estou ficando Boneca assombrada que fica andando Como essa boneca vem aqui pro quarto Me lembro de ter deixado lá embaixo Com muito medo eu já estou ficando Boneca assombrada que fica andando Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra Rafaela Eu preciso falar com a irmã dela Julinha Julinha, olha só A boneca que você me deu Ela é mó assombrada Pode ir vindo buscar ela Eu não quero mais não Não, eu tô falando Julinha Cadê meu telefone? Ai caramba Ela pegou meu telefone Socorro Ai, tô pensando aqui Eu não queria mais brigar com Maria Eduarda Eu acho que a gente poderia se dar muito bem Eu vou fazer alguma coisa pra agradar ela Oi, Dudinha Quem é minha Dudinha favorita? Ai, Rafaela, o que foi? Fala logo Eu tô vendo o desenho Maria Eduarda Eu quero te mostrar uma coisa O que você quer comigo Não dá pra me esquecer Calma, não fala assim Eu só vim trazer uma coisa pra você Contigo quero ficar em paz Eu sei que tu gosta demais Trouxe esse brigadeirão Tu é viciado em chocolate E vai amar de montão Como você acertou Eu amo chocolate de montão Mas não come tudo É melhor você deixar pra amanhã Tá gostoso Eu acho que não vai ter como sobrar nada, não Duda, eu acho melhor você comer com calma Senão você vai passar mal Ah, Rafaela, é que esse chocolate que você me deu tá muito go... Ah, Rafaela, minha barriga tá começando a doer Duda, o que tá acontecendo? Eu acho que eu tô passando mal Depois do banheiro Gente, o que pode ter dado errado? Maria Eduarda ficou com dor de barriga Eu vou conferir o chocolate Meu Deus Tá fora da validade Ai, caramba Olha só o que o pessoal tá falando desse novo milkshake Milkshake do Grimace Nossa, o pessoal passa mal Caramba, eu nunca teria coragem de tomar esse milkshake, não Tá amarrado Mas eu queria tanto que alguém que eu conhecesse tomasse pra eu ver o que que acontece Oi, Duda Oi, Rafaela Tá um calor hoje, né? Qual é aquela loja de sorvete que vocês costumam pedir aqui? Ah, a loja de sorvete É... Ih, Rafaela, sabe o que aconteceu? Eu vi ontem, a loja de sorvete fechou porque faliu Fechou? Mas eu conheço uma loja de milkshake que vende muito bom também Ah, tá bom, a gente vai se refrescar do mesmo jeito, né? Ah, pode ser um milkshake? Pede aí pra gente que eu vou esperar aqui dentro Tá, a gente vai se refrescar É a minha chance de saber se esse Grimace Shake dá certo ou não Eu vou pedir um milkshake aqui pra Rafaela Ela vai ter que tomar Nossa, ele é tão caro? Mas tá bom, tá todo mundo tomando Eu vou pedir Obrigada, moço! Ai, chegou o milkshake Olha só como é que ele é estranho, todo roxo Eu não vou tomar isso não Ainda bem que a Rafaela aceitou Eu vou lá levar pra ela Rafaela, olha só o que chegou O milkshake Ué, Duda, por que você pediu um só? Você não vai querer, não? Ah, não, é Eu pedi só um porque eu tô muito cheia do almoço ainda Ai, só pedi um pra você Ah, entendi Nossa, é diferente essa embalagem Quem é esse bichinho aí? Ah, esse bichinho aqui Eu fiquei sabendo que eu tinha uma promoção nova do McDonald's Ah, tá, entendi Então me dá aqui Toma aqui Caramba, Duda, ele é roxo? Ele é de quê? É, Rafaela, é porque esse aí eu acho que é de blueberry, framboesa Eu até tentei pedir de outro, só que tinha acabado Só tinha desse Ah, tá, entendi Bom, o que importa é que deve estar gostoso, né? Vamos lá, vou provar E aí, Rafaela, tá gostoso? Nossa, é muito bom E você tá sentindo alguma coisa estranha, diferente? Não, Duda, eu não tô sentindo nada diferente, não Quer um pouco? Não, não, eu não quero não, obrigada É, eu vou indo pra lá Se delicia aí Nossa, maravilhoso esse milkshake Você acertou Ah lá, a Rafaela já bebeu quase tudo Não aconteceu nada Eu sabia que isso só podia ser mentira Ai, eu não acredito mais nada em internet Nossa, mas tão silêncio já tem um tempo Ué, cadê a Rafaela? Ela tava ali na mesa tomando milkshake Rafaela Para, para de brincar Cadê você? Eu vou procurar ela Será que ela tá no banheiro? Rafaela Ah, não, não tem ninguém aqui Onde é que será? Ah, ai meu Deus Rafaela Ai, aconteceu com ela também Ela tá desmaiada Então isso é verdade Esse negócio de grimace, grimace shake Ai, eu vou ligar pra polícia Pera aí, cadê? É, é Um, nove, zero Cadê? Alô, é da polícia? Eu preciso de ajuda É o quê? Eu não acredito que lançou o novo jogo do grimace Hã? Tão falando que quem joga ele aparece na vida real Nossa, eu tô morrendo de medo Mas quer saber de uma coisa? Eu vou jogar Eu acho que ele não vai aparecer nada Isso tudo é mentira Vou começar Olha só O grimace tá aqui Duda, tá jogando? O que que tá com essa cara de medo assustada? Não, Pedro É que eu tô jogando o jogo do grimace shake Ai as pessoas falam que ele aparece na vida real Ah, tá Até parece que essas coisas acontecem mesmo É, eu também acho que é mentira Nada a ver essas coisas Mas olha só Chega de jogar que já deu a hora da escola Vamos arrumar Caramba, eu já tenho que ir pra escola, irmão Pois é Ai, tá bom Bora Fica aqui que daqui a pouco eu volto, jogo Olha só, Pedro Eu já tô indo pra escola Mas não desliga o computador Porque falaram que se desligar o grimace aparece Tá bom, Duda Pode ficar tranquilo que eu não vou mexer em nada Eu não vou desligar nada Você vai ir, vai voltar Vai estar do mesmo jeito te esperando Esse jogo chato Tá bom Deixa do jeitinho que tá lá Que quando chegar eu vou jogar Tá bom Vai lá Vai pra escola Tchau Tchau Uau Aproveitar que duro foi pra escola Limpar esse quarto Que tá um chiqueiro Nossa, olha só Essa menina vai ficar jogando o dia inteiro Caramba Tudo cheio de fio ali, ó Olha só Cheio de farelo de biscoito Vou limpar Minha nossa Quanto farelo de biscoito De fom Eita Acho que eu desliguei o computador dela Ah, mas tá bom Quando ela chegar liga de novo Esse jogo saiu sozinho Vou barrer aqui pra não arranjar mais problema pra mim Que? Já tô cansado Chega de barrer a casa Agora eu vou botar meu fonezinho E escutar uma música E relaxar Nossa, que estranho Até parei minha música Por um momento eu achei que eu tava sendo vigiado Que doideira Acho que é só impressão Vou continuar ouvindo minha música Ah, ah não Essa música eu já enjoei Já cadê a outra? Não, Julinho Eu não quero brincar de pique-esconde Eu acabei de chegar em casa E agora eu vou jogar o jogo do Grimacee Shake Tá bom Não quero brincar disso não Depois a gente brinca Outro dia Tchau Ai, menininha chata Duda, Duda, Duda Que bom que você chegou O que que foi, Pedro? É, é Eu não sei nem como te contar, irmã O Grimacee Shake Ele apareceu de verdade Ele tava lá no meu quarto Você tava certa É o quê? O Grimacee apareceu na vida real? Ah, que mentirada, Pedro Você deve ter sonhado Não, irmão Não tô sonhando não Eu juro Eu tô falando sério Ai, ai Você e suas ideias Eu vou lá jogar meu jogo Para de inventar mentira Ai, Duda Quer saber de uma coisa? Então vai Então vai jogar lá Eu não falo mais nada também Ai, caramba Eu não acredito Ô, Pedro Você desligou o computador? Pedro Vem aqui agora Ei, ei Que foi, Duda? Que que foi? Pedro Quantas vezes eu falei pra você Não desligar o computador Olha só o que aconteceu Ih, irmã É verdade É que eu fui limpar seu quarto Sem querer esbarrer ele no fio E desligou o computador Liga de novo Eu sabia que ele tinha sido você Por isso ele apareceu Caramba, é verdade Eu não tinha pensado nisso Talvez ele tenha saído do computador Eu não sei não, Pedro E olha só como é que ficou meu computador Tá com uma tela roxa Com certeza ele saiu do jogo Ai, não Não, não, Duda Esquece isso Eu acho que ele já foi embora Qualquer coisa eu tô aqui Pode me chamar Ai, eu preciso não pensar nisso Eu preciso não pensar nisso Eu não quero nem pensar Que o Groomer está aqui em casa Ai, eu vou comer Pra ver se eu esqueço isso Quem tá me mandando mensagem? É o Grimace Eu também queria estar comendo essa batata Mas como é que ele Como é que ele sabe Que eu tô comendo uma batata? Será que ele tá me vigiando? Grimace, você tá aqui? Ah, então se você tá na minha casa O que que eu tô fazendo agora? Para de fazer careta Você fica muito feia Ai, caramba, droga Ele tá aqui em casa mesmo Socorro Quer saber de uma coisa? Eu vou me esconder do Grimace Shake Julinha, lembra do pique-esconde Que você queria brincar? Agora eu também quero brincar com você De pique-esconde Vamos? Ai, eu nem acredito Que eu passei nessa prova Eu preciso dar essa notícia pro Pedro Oi, amor Você não vai acreditar Oi, meu amor Me dá uma boa notícia Você conseguiu passar? Eu passei Eu passei na prova Agora eu sou uma motorista de verdade Parabéns, meu amor Eu sabia que você ia conseguir Eu falei Você vai ser uma ótima motorista É, Pedro Eu só tô triste, né? Porque eu não tenho nenhum carro Não, não, Rafaela Calma, não fica triste não, meu amor Em breve você consegue comprar um carro Ah, mas tá bom Algum dia eu vou ter um carro Tá bom, eu te amo Tchau Tá bom, tchau Caramba, a Rafaela tá muito triste Porque ela passou na autoescola Mas não consegue comprar um carro Mas quer saber de uma coisa? Eu acho que esse ano Eu fiz umas boas economias Eu vou dar um presentão pra ela Nossa, isso é muito bonito Caramba, esse daqui é lindo Essa cor eu acho que ela vai amar Oi, irmão Você tá fazendo o quê? Duda, você não pode falar É uma surpresa Mas eu vou dar um carrão de presente pra Rafaela Um carro? Você vai comprar um carro pra Rafaela, Pedro? E você nunca comprou nada disso pra mim? Ai, Duda, para com isso Deixa de ser ciumenta É porque ela virou motorista agora Ela passou na prova Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou falar umas poucas e boas pra essa garota Ela vai ver Ai, Duda, não me apronta uma dessa E você não vai falar nada pra ela Ai, defende mesmo ela Tchau, Pedro Tchau, eu tô cansada Vai pra lá Depois eu te mostro Certeza que vai ser esse Eu já vou fechar negócio agora Ela vai amar Meu amor, você tá pronta pra surpresa? Vai logo, Pedro Eu tô ansiosa Então vai Um, dois, três e... Tcharam! Pedro, esse carro é pra mim É pra você, amor Você não virou motorista? Nossa, ele é lindo Eu amei Eu sei Ele é a cor que você mais gosta Ah, os dois pombinhos É claro que ela vai ficar toda feliz Ele deu um carrão pra ela Ai, Pedro Vamos dar um passeio nele Você já tá confiante? Claro Então vambora É o quê? Eles vão passear em Lima e me chamaram Ah, quer saber de uma coisa? Isso já foi longe demais Agora eu vou me vingar Tá preparado, Pedro? Vou ligar o carro pra gente sair Tá bom, amor Tô pronto Vambora Liga esse carrão aí É a hora perfeita Eles tão dentro do carro Nunca vão me ver aqui E essa roda é tão bonita Eu acho que é hora de eu começar os serviços Vamos? Ué, o carro não quer andar Ué, como assim, Rafael? Ele não quer andar, não? Ué, Pedro, a gente vai ter que descer pra ver o que aconteceu Rafaela, tu não deve estar sabendo mexer e sair, né? Olha, eu não entendo muito de carro Mas ele não queria sair Tá bom, então vamos descer e ver o que aconteceu Pedro, mas o pneu tá furado Você me deu um carro velho? Não, Rafael Eu juro, eu comprei o carro novinho pra você Ué, então como é que você explica isso? Eu não sei o que aconteceu Eu juro, ele tava inteirinho Ai, eu sabia que tava bom demais pra ser verdade Pera aí, Rafaela, volta aqui Ai, tô muito ansiosa pra ver o Pedro Eu tô morrendo de saudade dele Tomara que ele esteja com saudade de mim também Pedro, amor, abre aqui, Pedro Tu tá aí, todo estranho Tô com medo, quero ajuda Cabelo despenteado Essa camisa toda suja Tô com fome, então Quero sangue, anda, me passa Anda logo, porque senão Vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão Vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão Vou te dar o mordidão Eu corri, tô bem longe Ele não vai me ver Vou aproveitar E tô indo pra minha casa Tô com fome, então Quero sangue, anda, me passa Anda logo, porque senão Vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão Vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão Vou te dar o mordidão Anda logo, porque senão Vou te dar o mordidão Eu vou te dar o mordidão